Olá pessoal, eu sou o Rodrigo da empresa de Vance de Vacuum e hoje nós vamos ao nosso vídeo de experiência com espuma de porletano. Nós separamos três potes aqui e nós vamos adicionar quantidades diferentes do componente A e do componente B. Então nesse primeiro pote nós vamos adicionar 50 gramas do componente A e 50 gramas do componente B. Neste outro pote nós vamos adicionar 25 gramas do componente A e 75 gramas do componente B. E neste outro pote nós vamos adicionar 75 gramas do componente A e 25 gramas do componente B. Chega de conversa e vamos logo fazer esse teste porque assim como vocês eu também estou ansioso para ver o resultado final. Após aguardarmos algumas horas nós vamos comparar o resultado final. A primeira mistura ela se comportou normal, então ela está com uma espuma rígida dentro do padrão. A segunda mistura ela não se expandiu tanto, isso porque nós diminuímos a quantidade do componente A e aumentamos a quantidade do componente B. O componente A ele é responsável por aerar e expandir a espuma. E a terceira mistura ela ficou uma espuma flexível. Isso acontece porque nós aumentamos a quantidade do componente A e diminuímos a quantidade do componente B. Porém nós estamos percebendo que ela está se contraindo, então ela se expandiu e agora ela está contraindo. Nós acreditamos que uma mistura ideal aí seria algo em torno de 60-40 ou 65-35 para ela não contrair tanto depois. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, inscreva-se em nosso canal e seja o primeiro a receber o nosso conteúdo. Para acessar a nossa loja virtual, advancedevacom.com.br. Obrigado e até o próximo vídeo!